Olá Ana, boa noite, eu chamo Miriam e estou a ligar-te no nome da organização Mayday. Não sou se conhece do Mayday, mas é a parada de servidores precários que acontece no 1º de Maio. Juntei muita gente que se considera mal paga, sem direitos e com demasiadas obrigações. Somos servidores precários como tu e estamos organizados para lutar contra esta vida em que os patrões ficam com tudo e como sabe, nós com quase nada. Sei que dificilmente me poderás responder, porque provavelmente a chamada está a ser gravada, mas deixo-te um desafio. Conta-te aos teus precários e vem participar desta organização e tomar parte na luta contra a precariedade no trabalho e na vida. Então nos teremos muito mais e teremos muito mais resposta. Participa no Mayday 2010 e aparece no dia 1 de Maio, às 13, no Lar de Camões, em Lisboa, ou às 13, na Praça dos Pobres, no Porto. Se quiseres mais informações, vai a www.mayday.lisboa.net ou o meio de um porto. Fala, 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 Fala!